12 horas e 19 minutos e estamos de volta com o seu Jornal da Costa Norte. Obrigado a você que nos acompanha desde o início dessa edição. Uma ótima tarde para você que chegou agora. Eu e Viviana, nós continuamos aqui com a nossa série de entrevista com os candidatos e candidatas às eleições de 2024. Hoje recebemos Flaviana Veras, ela que é candidata a vice-prefeita na chapa de Dr. Hélio pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Flaviana é pedagoga, assistente social e ex-primeira-dama de Parnaíba, além de ter atuado como secretária de assistência social e cidadania. Ela é esposa do ex-prefeito Florentino Neto, atual deputado federal e nesta eleição é a única mulher concorrendo para o executivo. Vamos conhecer suas propostas e sua visão para o futuro de Parnaíba. Olá. Essa entrevista será dividida, portanto, em dois blocos. A partir da pergunta, a senhora já vai ter o tempo para continuar. Candidata, a senhora é a única mulher concorrendo ao executivo nessa eleição. Como que a senhora enxerga o papel da mulher na política, especialmente em Parnaíba? O que a senhora acha que a sua candidatura, ela traz de diferente para essa chapa que integra com Dr. Hélio? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É uma coisa muito importante, porque demonstra a equidade, a igualdade de gêneros. E as mulheres precisam estar representadas. Nós somos 53% da população de Parnaíba. Passou da hora já de nós termos representantes femininas nas chapas majoritárias. Então, para mim, é uma alegria poder trabalhar pela mulher parnaibana. É isso que a gente quer, é isso que a gente deseja. Poder fortalecer as políticas públicas para as mulheres. Eu, claro que eu vou trabalhar para todos, mas as mulheres, elas precisam ser vistas, precisam ser cuidadas, precisam que tenham mais oportunidade no mercado de trabalho, mais igualdade também com relação aos seus rendimentos. Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder representar a mulher parnaibana nessa chapa. Candidata, a senhora já foi secretária de Assistência Social e Cidadania durante a gestão do ex-prefeito Florentino Neto. Como que essa experiência em áreas que são tão sensíveis preparou para a função de vice-prefeita? E quais são as suas principais propostas para melhorar a Assistência Social aqui na cidade? Primeiro que nós precisamos ampliar a Assistência Social no município, porque desde quando eu saí da Prefeitura em 2010, continuam os mesmos centros de referência, os mesmos quatro centros de referência de Assistência Social, um CRAS, um Centro POP, que é para cuidar de pessoas de rua, um restaurante popular. Então, assim, as políticas públicas para o desenvolvimento social, para cuidar do nosso povo, elas praticamente estagnaram e nossa cidade, ela se multiplicou e com ela também os problemas sociais. Isso é normal de qualquer cidade que está em crescimento. Quando eu era secretária, nós tínhamos ali cento e poucos mil habitantes. Hoje a gente já passa de 160 mil. Hoje nós estamos em locais extremos, hoje nós estamos quase emendando com a Lagoa do Portinho, quando a gente vai ali pela João Silva. Então, assim, precisa ampliar esses serviços para as comunidades mais carentes e mais distantes, para que elas tenham mais acesso. Outra coisa, a gente anda pela rua, é de ver muitos idosos ociosos. Os idosos hoje, eles precisam ser olhados. Tem idosos que acabam em depressão porque não tem mais aqueles encontros, contatos, os projetos voltados para a melhor idade, porque afinal de contas eles tiveram a vida ativa. E agora eles estão muitos parados, muitos sentadinhos na porta, muitos sem ter uma atividade proativa. E é isso que a gente também quer trabalhar, trazer esses idosos novamente, para que eles tenham uma sobrevida, digamos assim, possam ter um lugar e ter uma chance também de se relacionar entre eles, de conversar entre eles. Então, também tem um projeto muito importante para os nossos idosos. Além disso, voltar com os projetos também para a juventude, através do ProEstágio, que é um projeto que foi um projeto de sucesso na gestão do Florentino, onde a gente deu oportunidade para 300 jovens. Aqui na Costa Norte também, nós tivemos alguns alunos da rede pública municipal que trabalharam aqui por muito tempo, acabaram ficando, permanecendo, fruto desse programa que deu a oportunidade de ter o primeiro emprego aos nossos jovens. E assim, a gente tem muitas ideias para o serviço social. Principalmente, fortalecer e fazer também a descentralização do Cade Único. Ou seja, hoje em dia, o Cade Único é feito somente lá na sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, como era na minha época. Mas hoje, a gente vê a falta da mobilidade urbana afeta muito a nossa cidade. As pessoas não têm transporte coletivo. E, às vezes, a Secretaria de Desenvolvimento Social precisa pagar um transporte, um mototáxi, ou, então, a Havan. E isso fica muito difícil para quem mora distante do centro de referência, né? Distante da sede da Secretaria, digamos assim. E o que a gente quer é levar esse serviço para mais perto da comunidade através dos centros de referência à assistência social. Como no São Vicente, como no bairro Piauí, como aqui no Mendonça Clark, como lá na Baixa da Carnaúba. Então, a gente pretende expandir esses serviços, levando eles para cada área, para que as pessoas não precisem se deslocar de grande distância para aí ser atendida lá no Cade Único. O foco é descentralização. Decentralização dos serviços para que eles fiquem mais próximos das comunidades. Candidata, a senhora é esposa do ex-prefeito Florentino Neto, que também ocupa uma posição de destaque hoje, como deputado federal, é ali o líder da bancada piauiense. Como que essa relação, ela influencia na sua visão política e também nas propostas para a Parnaíba? E de que forma a sua chapa se diferencia da gestão anterior? Na época da gestão anterior, nós não tínhamos... Nós tínhamos uma presidenta que também trabalhava com a gente e depois veio um outro candidato que já não era da mesma situação. E nós tivemos também a felicidade de ter o Wellington como parceiro. Então, na verdade, a gente sempre buscou, independente do partido, independente de quem estava, a gente sempre buscou muitos projetos para a Parnaíba. E o Florentino, agora, atualmente, como deputado federal, ele, em pouco tempo, em um ano e nove meses de atuação à frente da bancada federal, já conseguiu os recursos, juntamente com o nosso governador Rafael Fonteles, para a gente resolver um problema histórico da nossa cidade, que é o problema do piscinão do bairro Piauí. Que ele vai, Helder, não só resolver o problema do piscinão do bairro Piauí, mas vai resolver o problema do piscinão, não, dos alagamentos, do bairro Freigino, passando ali pelo Pindorama, passando aqui pelo São Francisco, que vai descendo ali pela São Sebastião, passando pelo Nossa Senhora de Fátima, e passando pelo Cantagalo, onde ele vai desaguar. Ou seja, esse projeto da drenagem do piscinão do bairro Piauí, ele vai acabar beneficiando cinco bairros de nossa comunidade. E isso já foi uma atuação do nosso deputado da Parnaíba. E, com certeza, o mandato do Florentino vai contribuir muito, trazendo mais emendas, mais oportunidades para a nossa cidade. E esse alinhamento entre os três poderes são fundamentais para a gente conseguir mais recursos e conseguir mais, por exemplo, expansão de crais, através do nosso ministro Elton Dias, que está lá no MDS, você cadastra, vai buscar restaurante popular, vai buscar novos centros de referências, vai trabalhar também, novamente, com o programa Minha Casa Minha Vida, que também já foi autorizado pelo governo federal e já vai começar a ser construído. Na verdade, já começou a ser construído ali na extensão do Dom Rufino. Então, assim, favorece demais a nossa região aqui, a nossa região metropolitana, que é considerada uma região metropolitana pelo nosso governo do Estado, através de um projeto de lei que foi feito ano passado pelo nosso governador Rafael, que entende Parnaíba como uma cidade de polo, que é ali ligada com várias cidades. Então, isso também é importante para o nosso desenvolvimento regional, não só de Parnaíba, mas também da nossa planície litorânea. Então, esse alinhamento entre os poderes só vai trazer mais desenvolvimento para Parnaíba. Candidata, falando ainda desse alinhamento entre os poderes, o governador Rafael Fonteles, que é também do seu partido, tem se empenhado fortemente na campanha da sua chapa aqui na cidade. Ele vem praticamente todo fim de semana, desde o início do período eleitoral, participar dos atos de campanha aqui. Você falou sobre obras de infraestrutura, mas que outras áreas a senhora acredita que podem ganhar e ser ainda mais beneficiadas com essa proximidade, entre a chapa de vocês que se propõe aí a Prefeitura e o governo do Estado, para além também do Legislativo e do Governo Federal? Bom, o Rafael, ele é muito empreendedor, né? Então, a ZPE é uma oportunidade gigante de geração de emprego. Já tem várias indústrias já se apresentando com projetos para se instalar em Parnaíba. Tem também a questão do nosso porto, que já está na segunda fase, se Deus quiser, em dezembro já vai estar concluída. Então, o Rafael, tem a questão do polo de tecnologia, que exporta também tecnologia feita aqui em Parnaíba, através do polo que já está instalado na ZPE. Já tem uma indústria de agroceira se instalando na nossa ZPE. Tem os investimentos com relação ao hidrogênio também. Tem o nosso porto. Então, assim, o Rafael vê Parnaíba como, assim, a porta vai ser a metrópole do Piauí com relação ao desenvolvimento econômico e financeiro. Até mais, daqui a uns anos, até mais renda do que Terezinha, a própria capital. Porque é aqui que está a maior potencialidade, né? Como a ZPE e como o nosso porto. Além do potencial turístico, que é muito grande, que a nossa cidade tem. E precisa ser acompanhado, precisa ser fomentado, incentivado pela iniciativa, tanto privada como pelo governo. E isso é o que o Rafael tem em mente, né? O grande desenvolvimento para o nosso Piauí, levando em conta todas as potencialidades. Porque você sabe que Parnaíba já foi, em décadas atrás, uma potência econômica. E tem tudo para votar a ser com a gestão do Rafael no governo do Estado. E ele precisa de um governo municipal alinhado com o governo do Estado, porque nem sempre as coisas que o governo do Estado quer fazer em Parnaíba, a prefeitura atual, a gestão atual, é conivente, ou seja, autoriza que sejam realizadas. Secretária, candidata, como que a senhora tem lidado durante esse período eleitoral com críticas, com essa rivalidade de discursos entre a situação municipal e a oposição, nesse caso, na sua situação, sendo apresentada ali pela via e apoio do governo estadual. Como que a senhora tem lidado com essas narrativas, com críticas, com essa construção de discurso? Eu procuro falar sempre a verdade nas minhas reuniões e apresentar minhas propostas. Eu não me baseio por críticas, por o que vale é o trabalho, o respeito que a gente tem pelo povo da Parnaíba. Então, não me deixe abater. Eu procuro nem ver, na verdade. Eu procuro seguir de cabeça erguida, mostrando para o povo que a gente quer trabalhar pela Parnaíba, mostrando que a gente tem força, que a gente tem coragem e que a gente vai lutar pelo melhor pela nossa cidade. É isso que eu levo em mente. E o que eu quero é sempre fazer o melhor para o meu povo. Porque foi aqui que eu nasci, foi aqui que eu cresci, foi aqui que eu tive meus filhos. E eu quero é que essa cidade seja cada vez mais desenvolvida e dê oportunidade para os filhos de Parnaíba. É isso que eu quero. Muito trabalho pela nossa cidade. Como que a senhora vê as principais problemáticas hoje da cidade de Parnaíba? Na sua visão, nessas andanças e caminhadas, que reclamações, qual é a voz do povo e as reclamações que a senhora mais escuta dentre elas? As reclamações maiores são com relação à saúde. A saúde da nossa cidade, ela está na UTI, digamos assim. Porque a atenção básica, principalmente com relação às unidades básicas de saúde, onde não se encontra medicamento, não se encontra um atendimento, às vezes efetivo à população. Falta até, as pessoas relatam que falta até papel para prescrever as receitas. Então, a gente vê muita reclamação na área da saúde. Com relação também à marcação de exames, as pessoas reclamam. Tinha uma senhora grávida que me pegou uma vez numa reunião e disse assim, olha, eu fui carimbar um exame lá na prefeitura, eu estou grávida de três meses e marcaram meu exame para daqui a nove meses. Como é que pode? A criança já nasceu. Então, assim, eles reclamam demais da saúde. O outro ponto é com relação à nossa educação, que também eles reclamam, com relação principalmente à merenda escolar, que não é de qualidade. A falta de infraestrutura das escolas, eles também reclamam muito. Reclamam da falta de transporte público, porque a gente sabe que o transporte só funciona durante a semana até as 18 horas, no final de semana até no máximo, no sábado, uma hora da tarde, e domingo ele não funciona. Então, as pessoas não têm muita mobilidade, os bairros estão cada vez mais distantes e as pessoas, às vezes, ficam sem poder se locomover, sem ter o direito de ir e vir por falta do transporte público. E nem todo mundo, Helder, tem condições de pagar um autotáxi, um avan, um Uber, um carro, um táxi. Então, assim, as pessoas acabam se restringindo porque não têm essa mobilidade. E isso aí a gente tem que enfrentar, tem que trabalhar, e é uma proposta do doutor Helder, implantar transporte público de qualidade na nossa cidade, até meia-noite, todos os dias, para que a população possa ter esse direito. Até os estudantes mesmo, muitos desistem de estudar à noite, porque não tem como voltar para casa. Tem uma estudante que me relatou que faz fisioterapia na Universidade Federal do Piauí, ela é moradora do bairro São Vicente Paula e está morando de aluguel junto com mais quatro, aqui numa kitnet, próxima à Universidade, porque foi botar na ponta do lápis quanto ela gastaria de transporte para ir e vir da casa dela. Era mais barato ela se juntar com as amigas e morar mais perto. Então, problemas como esse, numa cidade grande, a segunda maior cidade do estado do Piauí, com a segunda maior receita, a gente não pode deixar que isso aconteça, porque até desestimula as pessoas a estudarem, a trabalharem, porque não tem como se locomover. Que outras propostas e outras áreas a senhora tem uma visão, principalmente ali no desenvolvimento econômico e no turismo, quais são as propostas da sua chapa para essas áreas? É, Odé, o turismo, como a gente já disse, nós somos a capital do Delta do Parnaíba, estamos na Rota das Emoções e o nosso objetivo é aproximar esse trade turístico para que a gente possa juntos fazer um plano de ação conjunto entre o município e a iniciativa privada para a gente possa estabelecer calendários de eventos, para promover essa Rota das Emoções, para promover o turismo local, turismo ecológico, turismo ambiental, o turismo de negócio. E falando em turismo de negócio, também a gente tem como nosso plano de governo a construção de um centro de convenções para atrair cada vez mais esse turismo de negócio, que também fortalece a nossa rede hoteleira, fortalece a toda a nossa região. Então, assim, o que a gente pensa para a nossa região é sempre esse trabalho conjunto com quem está ali naquela área para que a gente possa desenvolver melhores planos, melhores estratégias para que a gente possa atrair cada vez mais visitantes e empreendedores para a Parnaíba. Nós já chegamos aqui aos três minutos ainda desse primeiro bloco. Nós gostaríamos de agradecer aqui já essas primeiras ideias e a linha de raciocínio da candidata Flaviana Veras. Nós vamos a um breve intervalo aqui para ela tomar uma água. Já, já a gente retorna. Rapidinho intervalo, já estamos de volta para dar seguimento à entrevista com a candidata a vice-prefeita aqui de Parnaíba, Flaviana Veras. Aproveito agora para dar continuidade falando sobre como a senhora tem se articulado junto ao candidato doutor Hélio sobre, em sendo eleitos, qual o perfil e dinâmica de trabalho a senhora vai seguir dentro de uma divisão de responsabilidades com ele. Quando eu aceitei ser vice do doutor Hélio, eu disse para ele, olha doutor Hélio, eu só aceito ser sua vice se for para trabalhar, para trabalhar pelo nosso povo, porque tudo que eu construí na minha vida foi através do trabalho. Então, a gente pretende ter um governo assim bem alinhado e a gente tem conversado muito sobre isso. Ninguém estabeleceu ainda quem vai assumir o que, nada disso, mas tenham em mente que eu serei uma vice-prefeita que vai trabalhar muito e eu quero trabalhar em todas as áreas. Não só na assistência social, por eu ser assistente social, as pessoas dizem assim, ah, ela vai trabalhar mais na área de assistência. Mas, né, eu quero poder ter livre acesso em várias pastas para que a gente possa contribuir com a nossa experiência, trabalhando e fazendo uma gestão, assim, bem democrática, participativa em todos os setores. Porque eu acho que eu me preparei para isso, eu estudei muito, sou especialista em gestão de pessoas, em educação, pobreza e desenvolvimento social também, tenho um mestrado. Então, assim, eu quero ter minha contribuição para este governo em todas as áreas, poder participar um pouquinho, opinando, ajudando, buscando projetos, porque ideias e projetos a gente tem muito para Parnaíba. Eu tenho dialogado e conversado com os outros candidatos também, a vice-prefeito, nós outras chapas, e até mesmo pela lógica e a experiência dos dois últimos mandatos, que tem sido do prefeito Mão Santa. Houve, né, entre os dois mandatos, um rompimento ali visível, um estremecimento e cada um saiu ali para o lado, tanto nessas duas últimas entre prefeito e vice, né, o desacordo ali entre gestão. Caso isso acontecesse, a senhora já pensou nessa possibilidade, que visão a senhora tem sobre esses desentendimentos com o prefeito e de que forma vocês tratariam isso para o bem da cidade? Olha, eu espero que isso nunca aconteça. Eu até brinco com o doutor El nas reuniões, porque as pessoas também perguntam isso. E aí, qual vai ser a sua participação no governo? Aí, ele mesmo responde, disse, não, ela vai participar bastante, vai me ajudar muito com a experiência que ela já tem e tudo. Ele tem sido um grande parceiro. Isso aí, olha, eu não tenho o que dizer, ele tem sido um grande parceiro. A gente tem se ajudado muito, mutuamente. E eu acredito que isso não vai acontecer. Mas, se caso vier a acontecer, eu digo para ele nas reuniões, olha, doutor El, eu vou ser a primeira a ir lá para a televisão e dizer para o povo que o senhor não está me deixando trabalhar. Mas, eu acho que isso não vai acontecer, eu não espero que isso aconteça. Até porque, como você disse, eu sou do partido do governador, o maior alinhado do doutor El, que é a nossa liderança municipal. Então, assim, eu acredito que a tendência é que a gente fortaleça ainda mais esses laços. Qual é a sua visão sobre o maior desafio administrativo? Desafios existirão em todas as áreas, mas desafio administrativo atualmente, qual é a sua visão sobre o maior desafio administrativo? Em caso, sendo eleito, vocês irão enfrentar, né? E como que a sua própria atuação pode ajudar a solucionar esse desafio? É, um dos maiores desafios, a gente tem que saber como é que estão as finanças do município, né? Eu acho que a gente saber administrar bem as finanças do município, empregando os recursos do município, que o município recebe nas suas áreas adequadamente, né? Também, um grande desafio é a questão do nosso aterro sanitário, que é um problema de gestão pública, um problema também de saúde, que afeta muitos bairros da nossa cidade. É um problema que a gente tem que resolver, já está passando a hora de resolver, de montar esse aterro, tirar esse aterro daquele ali, voltar a ser mesmo um aterro sanitário decente para o nosso povo, possibilitando que as pessoas possam conviver ali naquele bairro, porque hoje, como eu já disse aqui, Parnaíba cresceu demais, o aterro está centralizado em uma área muito populosa de Parnaíba. Olha, Helder, é um problema muito sério. Eu estive numa reunião num bairro, sabiazal, no sabiazal, à noite. Era tanta fumaça que vinha do aterro e as pessoas clamando para o socorro, porque não dá mais para viver daquele jeito ali. As pessoas têm um sacrifício de comprar suas casas e aí vão morar ali numa região e quando chegam lá são surpreendidas à noite. Lá, as casas, eles não abrem uma porta, nem uma janela, por conta da foligem que vem lá do aterro. Então, o aterro, que hoje é um aterro controlado, ele tem que mudar dali, ele tem que, que a gente tem que dar um fim naquilo ali e tratar o lixo como ele deve ser tratado, com responsabilidade. A outra coisa é a questão dos nossos aposentados, principalmente da área da educação, que hoje não tem um dia certo para receber seu salário. Não tem, eu encontro professores aposentados que dizem assim, dona Flaviana, todo mês eu tenho que mudar a data de pagamento das minhas contas para eu não pagar juros, porque todo mês é uma data diferente. Então, isso também, a folha de pagamento do município, é uma meta nossa para que a gente estabeleça uma tabela, uma programação para que os servidores tenham essa tabela de pagamento e possam se organizar em sua vida. Isso também é um desafio que a gente quer implantar assim que assumir a Prefeitura de Parnaíba. O transporte público é um grande desafio, Helder. Fortalecer o transporte público através do subsídio às pessoas que fornecem o transporte público, a Copertramp que fornece o transporte público na nossa cidade. Fortalecendo essas pessoas para que tenham ônibus adaptados, para que tenham mais ônibus rodando em nossa cidade por mais tempo, por mais dias e atendendo a necessidade do nosso morador, dos estudantes, das empresas, dos shoppings, do comércio de uma forma em geral. É isso que a gente quer fazer. Então, os desafios são imensos, tanto na área social também, com relação às pessoas hoje que têm muito morador de rua na nossa cidade. A Praça da Graça hoje, à noite, se a gente vai à missa ali ao domingo, que eu costumo de ver, de ir à missa ali ao domingo, na Catedral, é onde a gente vê ali naquela praça, gente dormindo ali onde era o cinema, ali embaixo, sem ter um local adequado, um lugar onde eles possam ser acolhidos e até inseridos também através de algum programa no mercado de trabalho. Isso é muito importante. Eu acho que a gente tem muito a fazer para o Parnaíba, muito a trabalhar em diversas áreas, para que todos tenham, assim, uma cidade que dê igualdade e respeito à nossa população. É isso que a gente quer. Candidata, quando a gente fala de todo o desenvolvimento urbano aqui de Parnaíba, e considerando também o crescimento populacional, como já foi citado, a gente não pode deixar de falar também de meio ambiente. É uma pauta importante, agora há pouco a senhora falava sobre a questão do aterro sanitário aqui de Parnaíba, que é uma implantação urgente e necessária, e considerando o cenário atual do país que vive essa crise climática, ambiental, essa semana, cenas de filme de terror, né? Onde a gente comentava que surgia ali na capital, Brasília. Quais são os planos da sua chapa dentro dessa área, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, que hoje tem que estar sempre ali, aliado a esse crescimento que tanto se fala? Exatamente. A gente só consegue fazer isso através da promoção de políticas públicas voltadas à preservação ambiental. A gente tem que conscientizar as pessoas que a gente também pretende implantar a coleta seletiva na nossa cidade, nas empresas, fazendo promoção e divulgação do meio ambiente, ou seja, fazendo com que as pessoas saibam da importância do que é preservar e manter o nosso meio ambiente limpo, saudável, isso em todas as esferas, né? Que eu digo, nas esferas municipais. E a gente incentivar essa preservação ambiental começa com as nossas crianças nas nossas escolas. A gente fazer programas, projetos que fortaleçam a importância da preservação ambiental, para que a gente não sofra os reflexos, os gritos que a natureza está dando aí para todos nós. Sim. E dentro dessa área da educação, a gente aproveita para lhe perguntar, como pedagoga, a senhora tem, claro, uma visão privilegiada dentro do sistema educacional. Quais são as suas propostas para melhorar a qualidade da educação em Parnaíba? E como que a senhora pretende lidar com esses desafios que têm sido enfrentados pelas escolas municipais? Bom, primeiro a gente pretende implantar as escolas de tempo integral, né? Até o final do ano, ou no máximo até o segundo ano de gestão. Que todas as escolas públicas municipais sejam fortalecidas através da escola de tempo integral. Nós sabemos que a nossa educação básica de Parnaíba, ela está com a nota bem aquém, bem abaixo das escolas públicas municipais do restante do Piauí. E isso para a gente é um grande alarme, acende assim uma luz vermelha, para que a educação tenha que ser prioridade, porque é através da educação básica que todos nós podemos entrar no ensino superior, no ensino técnico e possamos ter profissionais de qualidade na nossa cidade. E isso tudo depende de uma educação básica de qualidade. Para isso a gente pretende fazer capacitação de professor, respeitar o professor, dar estrutura para que esses professores possam trabalhar da melhor forma, climatizar nossas escolas, porque são pouquíssimas escolas públicas municipais de Parnaíba que são climatizadas. Então, assim, a gente pretende, a exemplo do nosso governo do estado, que hoje é modelo em educação do ensino médio, no Brasil, está em quarto lugar no Brasil, e primeiro lugar no Nordeste, o nosso objetivo é também transformar a nossa educação básica de Parnaíba em primeiro lugar no Piauí e, quiçá, no Brasil, em muito em breve. Candidata, a senhora é assistente social, e o tema da inclusão social hoje também é fundamental de ser debatido. Quais são as suas propostas de políticas de inclusão e igualdade aqui para Parnaíba? Tudo começa na escola, né? A gente primeiro tem que incluir essas crianças na escola. Infelizmente, a falta de professores para apoiar essas crianças na escola, ela é muito grande. Eu já tenho encontrado, Helder, mães de crianças autistas que tiveram crianças convidadas a não ir à escola porque não tinha um professor auxiliar e não tinha alguém para ajudá-la. ou a criança, para a criança ir à escola, a mãe teria que ir com ela porque não tinha um profissional para ajudar o professor na sala de aula com aquela criança. Isso é uma coisa que está garantida a lei. Em lei, o município tem que cumprir. E isso é uma coisa que eu e o doutor Helio vamos cumprir. Além disso, fazer também, incluir profissionais como assistente social e psicólogo na nossa rede pública municipal para atender as demandas das nossas escolas. Isso é muito importante. Outra coisa, nós temos ali, através do CI, uma parceria para atender crianças autistas com neuropediatra e com todas as terapias que as crianças precisam. Pretendemos também formar um centro municipal especializado em crianças com deficiências que precisam das terapias. Isso é um dos grandes, uma das nossas grandes metas, dos nossos grandes projetos. Porque hoje, por incrível que pareça, a gente tem um número imenso de crianças com autismo, com TDAH, com as mais diversas deficiências que precisam ser auxiliadas, que precisam de apoio, que precisam de terapia e que hoje não conseguem nem ter um diagnóstico por falta de um neuropediatra, por não terem condições de pagar um profissional que faça o diagnóstico de qual é a deficiência que aquela criança tem. Então, isso para a gente também é uma das metas, um dos desafios e um dos projetos que a gente quer levar em frente. Outra coisa que a gente pretende fazer é implantar creches que essas mulheres também possam deixar seus filhos, seus filhos em segurança, para que elas possam trabalhar, possam ter seu lugar no mercado de trabalho. Pretendemos também fazer grupos de apoio através do nosso centro de referências para atender as mães que cuidam também dessas crianças com deficiências, fazer grupos geracionais para que possam integrar todas, jovem, criança com deficiente, idoso, tudo junto numa roda de conversa para que haja esse grupo intergeracional de respeito mútuo entre as pessoas. É isso que a gente quer fazer. muito, trabalhar muito em todas as áreas. Candidata, a senhora fica à vontade, portanto, a senhora ainda tem aí até 5 minutos, 4h42, para passar as suas considerações finais aqui para esse público, né, telespectador que está acompanhando a sua linha de raciocínio e a dinâmica de como a senhora pretende atuar caso seja eleita nessa chapa junto com o candidato doutor Helio. Pois pronto. Eu quero dizer a todos os parnaibanos que estão nos ouvindo que esse time é o melhor time para a Parnaíba, porque é o time do nosso governador Rafael, o time do nosso presidente Lula. O doutor Helio é um homem experiente, trabalhador com um longo serviço prestado à nossa Parnaíba e nós estamos querendo trabalhar muito por nossa cidade. Eu peço a vocês, olhem nosso plano de governo no site do doutor Helio, olhem nossas redes sociais, lá tem nosso plano de governo e a gente quer trabalhar muito por Parnaíba, para que a cidade cresça cada vez mais, gerem mais oportunidade de emprego, de renda para o nosso povo, para que a gente possa ter uma cidade que seja exemplo na educação, no desenvolvimento social, na inclusão, na mobilidade urbana, no turismo, porque Parnaíba é uma cidade linda, é uma cidade que merece ser respeitada, o parnaibano merece ter respeito e merece ter uma gestão que seja comprometida com o nosso povo. E a gestão do doutor Helio, com certeza, é essa gestão, porque a gente sabe que com ele, Parnaíba vai poder muito mais.